...internacional, que está sediada aqui em Moçambique. É um prazer enorme estar com vocês ao vivo, nesta hora. Aqui em Moçambique, são seis horas da manhã. E então, primeiro, saudar a vocês todas, mulheres brasileiras, companheiras guerreiras, por tomar a iniciativa de... Ups, parece que a internet, o vídeo não está... A ligação está fraca. Eu espero que vocês estejam vendo direitinho. A internet às vezes é muito fraca e o sinal não vai ter... Não é como a gente quer. Mas vamos torcer para que tudo esteja indo muito bem. Essa é a iniciativa da virada pelo aborto. Pelo direito ao aborto, é a coisa mais importante que a gente vai fazer num dia como hoje. Porque ao redor do aborto, todos os dias, milhares de mulheres morrem por conta do aborto clandestino. Foi por conta disso que, há uns bons anos, aqui em Moçambique, e eu estou aqui em Moçambique, que é a parte do sul do continente africano. Talvez dizendo também que é uma das partes consideradas das partes mais pobres, das regiões mais pobres do mundo. E o que indica, o que nos coloca nesse lugar é justamente a condição em que a maioria das pessoas vivem, e, sobretudo, as mulheres. E, nessa condição, um dos problemas que as mulheres enfrentam grandemente é a falta do controle sobre o seu próprio corpo e a exposição a todos os males que daí derivam. E o aborto é um dos problemas que as mulheres enfrentam, o aborto clandestino. Para aí dizer, nós, há pouco tempo atrás, nós éramos regidos por um Código Penal que estava desde 1886. De 1886, que o governo português aprovou o Código Penal. Esse Código Penal continuava gerindo a vida das mulheres, até muito recentemente. E, na verdade, nós passamos por períodos de guerra, e, nesses contextos, a situação das mulheres era ainda muito mais difícil. Muitas mulheres morriam, muitas mulheres eram violadas sexualmente pelos militares, pelos homens da querilha, enfim. E muitas delas chegavam às unidades sanitárias em situações muito deploráveis por conta de terem passado por um aborto inseguro. Nas casas de enfermeiras, nas casas de partidas tradicionais, como a gente chama aqui, e a verdade é que era muito problemático, mesmo para os serviços de saúde, para dar guarina a essas mulheres, para devolver a saúde para essas mulheres. Muitas terminavam sempre o seu útero, muitas terminavam sempre poder continuar com a sua capacidade reprodutiva. Então, é cortar a vida a muitas mulheres sobre a resposta às relações sexuais ou a uniões forçadas, por aí fora. Ora, nós tivemos uma experiência de ter profissionais de saúde que têm muita preocupação com o problema, porque enfrentavam isso todos os dias, de ver mulheres morrendo. E as condições também nas unidades sanitárias é muito. Uma mulher que entrava numa unidade sanitária com hemorragia grave, às vezes terminava morrendo porque o próprio hospital não tinha condições para dar a transfusão e fazer o tratamento que a mulher precisava e terminaram morrendo. Agora, com essas coisas, essa classe médica se moveu para fazer pesquisas primeiro. Nós tivemos uma mulher médica, temos, na verdade, uma mulher médica que foi a pioneira, a doutora Fernanda Machongo, fazendo estudos sobre o aborto seguro. E as estatísticas mostraram que o aborto seguro era a terceira causa da morte materna, da morte das mulheres associada à maternidade. Então, isso chamou a atenção. E, na verdade, nós sabemos também que havia muitos casos nas nossas comunidades que não chegavam às estatísticas, porque as pessoas que estudam não chegam a essas comunidades. E muitas dessas mulheres também mal chegam às unidades sanitárias. Então, as estatísticas só mostravam um segmento da população, só mostravam uma parte da história. E aí, o movimento das mulheres se uniu para avançar no diálogo sobre o aborto. Num contexto muito difícil, o nosso país é maioritariamente católico, as religiões têm muita influência na vida das pessoas, as pessoas, mesmo inconscientemente, são professores de uma religião. Então, era difícil pensar, levar adiante essa discussão sobre o aborto. Mas eu penso também que nós contamos muito com uma solidariedade de mulheres do mundo inteiro, inclusive mulheres brasileiras, que também estavam, sobretudo, com experiência de lidar com o tema na perspectiva brasileira e religiosa. Como poderíamos introduzir o debate desse tema para as mulheres cristãs, para as mulheres que estavam ligadas às igrejas. E muitas vezes nós vínhamos desse histórico, de ter crescido em famílias cristãs e ter sido educadas em escolas cristãs, não sabíamos como enfrentar, como trazer esse debate ao público. Mas eu penso que, quando nós começamos a falar da vida e falamos de nós, dos problemas que nós enfrentamos, nós ganhamos coragem para falar mesmo daquilo que é dito como tabu dentro da nossa cultura ou como tabu dentro dos nossos preceitos religiosos. E isso ajudou muito que nós pudéssemos vir ao público e falar do problema do aborto. E percebemos também que era um problema que muitas de nós enfrentávamos nas nossas famílias. Nós conhecíamos pessoas de nossas famílias que tinham morrido por conta do aborto clandestino. Eu tenho duas pessoas da família muito próximas, um pai que tinha perdido duas filhas nessa condição. E não era só uma mulher de jovem. Mulheres adultas tinham muitos filhos que tomavam a decisão de não ter mais filhos. E às vezes sabíamos que os métodos contraceptivos não são acessíveis a todas as mulheres. A informação não está disponível para todas as mulheres. Então, muitas mulheres se sujeitam a esses métodos. E os tais métodos clandestinos são terríveis. Houve estudos que mostraram aqui a Moçambique que eram muitos objetos contundentes que eram introduzidos nas vaginas das mulheres para fazer o aborto. Uma mandioca que era usada, uma estaca de mandioca que era usada, uma maçaropa, um milho introduzido na vagina para poder provocar o aborto. Então, imaginemos as condições em que isso acontece e, sobretudo, no meio onde as mulheres não tinham acesso à unidade sanitária, não tinham acesso ao hospital para depois fazer uma corretagem e por aí fora. Ora, a nossa luta venceu. Nós conseguimos que o Código Penal que foi aprovado em 2014, acho, em 2014, aprovasse o nosso direito ao aborto. Foi uma aprovação por unanimidade no parlamento porque já tínhamos feito muito trabalho de base, já tínhamos feito muito trabalho, digamos, de corredores. Na verdade, a nossa campanha teve uma dimensão pública, mas nós fizemos muito mais trabalho nos bastidores, com os parlamentares, com a imprensa, porque a imprensa tinha a tendência de deturbar tudo o que a gente dizia, e tudo o que a gente queria colocar no conhecimento do público. A imprensa sempre deturpava e colocava de uma forma agitadora. Então, tivemos que trabalhar também com a mídia para poderem saber como reportar, como provocar o debate, sem criar os extremos do sim ao aborto ou não ao aborto, mas olhar os argumentos do porquê as mulheres estavam em defesa do direito a um aborto seguro. E nós dizíamos direito à livre interrupção da gravidez para salvar as vidas das mulheres. Então, era um pouquinho complicado trazer a discussão desde a perspectiva do direito ao corpo, direito sobre o corpo, porque as pessoas ainda estavam em um lugar muito distante de entender essa perspectiva do direito da mulher decidir sobre o seu corpo. Então, nós usávamos muito mais na nossa campanha a perspectiva da questão de salvar as vidas. Mas, claro, as coisas que nós abençoamos também dos eslogans das companheiras da patrocada brasileira da máscara, começamos a usar aquelas expressões se o Papa fosse mulher ou o aborto sexual. Enfim, e cada vez que a gente usava isso, chamávamos a atenção das pessoas em algumas massas que a gente fazia. As pessoas despertavam, as pessoas captavam os cartazes, e isso, enfim, era transmitido em muitos países africanos, usaram muito as nossas imagens para encorajar a luta das mulheres por lá. Mas a nossa luta também foi encorajada pelas mulheres de outros lugares do mundo, como o Brasil. Então, as mulheres das católicas pelo direito de decidir, as católicas pelo direito de decidir vieram aqui para nos ajudar durante a campanha. Então, essa aliança, essa solidaria internacional por avançar os direitos das mulheres é muito importante, é muito importante que estejamos nos Estados Unidos. Hoje, nós temos o direito do aporto plasmado no Código Penal. Portanto, o Código Penal, além de despenalizar, legalizou. Toda mulher, toda mulher jovem que necessite, pode fazer, pode escrever um documento, uma carta para remeter a instância da saúde e da unidade sanitária para que possa passar por esse processo. Não carece de aprovação de ninguém, só se se tratar de uma mulher menor. Se a mulher é menor, então vai precisar que a carta que faz seja assinada pelo pai ou pela mãe ou pela mãe ou pela mãe da sua educação. Mas, a prática ainda é um desafio porque nem todas as unidades sanitárias do país estão com as condições necessárias e com o pessoal suficientemente treinado para prover os serviços do aborto seguro. A outra questão é que mesmo nas unidades onde se pode fazer, os custos são elevados. porque tem que fazer exames médicos, tem que fazer uma série de coisas que precisam, que são necessárias para garantir que isso aconteça. Então, é muito importante que a gente continue nessa luta. avançando a advocacia para pressionar a política pública no avanço dos serviços. Quando a gente fala do aborto, do aborto, do direito ao aborto, a gente está falando de um conjunto de coisas. Porque uma mulher que tem que sujeitar-se a uma gravidez indesejada, seja porque falhou o método anticonceptivo, seja porque a mulher não teve acesso a esse método, seja porque na hora não teve a capacidade de negociar um sexo seguro, como muitas vezes acontece, nós temos um problema de índice da AIDS muito elevado. Tem muitas mulheres ainda contraindo a AIDS por questão das relações desprotegidas, mas também por outros fatores, assuntos de higiene, de utilização de mesmas ferramentas de tratamento da higiene e saúde por várias pessoas infectadas. Isso tudo são vários fatores que fazem com que as mulheres fiquem infectadas pelo HIV. E isso também tem sido uma das razões para as mulheres dizerem que têm que ter direito a um aborto seguro porque a concepção não é uma coisa da autodecisão das mulheres. Muitas mulheres não estão com condições de negociar um sexo seguro. Muitos homens não aceitam usar a camisinha. Isso é uma verdade absoluta. Tem camisinha em todo lado, tem camisinha distribuída às vezes gratuitamente pelos serviços de saúde, mas a camisinha não está lá na hora que a relação sexual acontece. E mesmo que esteja lá a mulher não está em condição de negociar. Pode conseguir negociar no primeiro dia da relação, no segundo dia, na terceira vez, na primeira vez já a camisinha foi esquecida porque parte de um pressuposto de que há uma confiança e muitas vezes as mulheres têm que mostrar, têm que provar que elas confiam no seu parceiro. E aí a camisinha não está mais lá e a mulher engravida. E na hora que ela engravida, o pilantra fugir. O pilantra não reconhece a gravidez. O pilantra vai acusá-la de ter, de ela se ter envolvido com outros homens, chamando-a de todos os nomes que a gente já conhece. Então, a nossa luta agora é como fazer com que o serviço, os serviços todos de saúde possam prover serviços de aborto seguro. Como fazer com que todos os profissionais de saúde possam reconhecer com esse serviço como um serviço legítimo e que todas as mulheres possam dele usufruir. Nós temos índices muito elevados de gravidez na adolescência no nosso país. temos índices muito elevados de uniões forçadas, de casamentos prematuros, como se chama pelo mundo. Mas, acima de tudo, temos muitos índices de mulheres que estão tendo muitos filhos que não têm nenhuma capacidade de controlar o seu corpo e de evitar a concepção. E o aborto é uma alternativa para as mulheres poderem salvar suas vidas. é uma alternativa para as mulheres seguirem construindo seus sonhos conseguindo ter uma vida normal. A pobreza que assola as mulheres está muito associada também à situação delas terem muitos filhos sem poderem ter condições para criar os seus filhos. Muitas mulheres são mulheres solteiras no nosso país. São mulheres que os homens abandonaram. Vai encontrar uma mulher com 5, 8, 10 filhos de pais diferentes na maioria das mulheres porque os homens não estão lá para assumir a sua responsabilidade. E as mulheres podem tomar visão sobre o seu corpo e poderem acender serviços de aborto seguro. É muito importante. E nós sabemos que não são só as mulheres adultas. São mulheres jovens, são crianças de 9 anos, 10 anos, 11 anos que engravidam sem puderem manter a gravidez. E engravidam por várias razões por violação sexual, por estupros e por aí fora. ao mesmo tempo, essas mulheres têm a sua vida acordada quando elas têm que assumir uma maternidade sem condições. A pobreza, a falta de comida na mesa ainda é um problema no nosso país. Então, se as mulheres vão ter gravidez indesejada, sem ter condições para os filhos, vão ter gravidez indesejada porque o método anticonceptivo falhou ou faltou na hora que ela precisou, ou simplesmente porque ela não não teve informação para poder saber como cuidar do seu corpo devidamente. Nós não podemos permitir que isso continue assim, porque são mulheres morrendo. É a humanidade que está sendo destruída, porque se as mulheres são mais de 50% da humanidade, então significa que nós estamos a condenar metade dessa humanidade para a sua destruição. Destruição por razões dos nossos dogmas, por razões dos nossos conservadurismos. Então, nós temos esse grito para fazer para o mundo, sim, ao ponto que as mulheres têm direito a ter conteúdo sobre o seu próprio corpo, têm direito a ter acesso a serviços seguros e serviços gratuitos, porque as mulheres não têm recursos, as mulheres não têm recursos para a comida na mesa, não vão ter dinheiro para poder pagar serviços que encarecem as consultas, que encarecem os exames e que encarecem os cuidados pós-aborto. Então, nós estamos em defesa destas causas. Está essa causa não só em Moçambique, eu sei, não só no Brasil, mas o Brasil é um país que é exemplo para o mundo na forma como toma as suas lutas. E esse chamado, esta campanha é também uma demonstração de que as mulheres no mundo todas juntas podem fazer a diferença. Nós precisamos seguir juntas. As nossas companheiras da Marcha Mundial de Mulheres na Europa tomaram como a sua campanha regional a defesa do aborto seguro. Então, vocês, companheiras brasileiras, não estão sozinhas, estão unidas, nós estamos unidas a vocês, estamos unidas a outras mulheres ao redor do mundo e principalmente as nossas companheiras da Europa. Esse contexto da imigração, esse contexto da insegurança significa que há muita mulher que está passando por esta situação sem saber como enfrentar. As mulheres migrantes na Europa, como estão vivendo? As mulheres migrantes nas Américas, como é que estão vivendo? Como é que estão lidando com as situações de sua vulnerabilidade? As mulheres estão sendo traficadas, como é que estão lidando numa situação em que estão expostas à explicação sexual e todo o risco de gravidez sem poderem abortar? Muitas vezes, acredito eu, que são abortadas clandestinamente e moram em clandestinas. Por isso, nós dissemos que somos todas clandestinas nesse contexto quando falamos do aborto. Somos todas invisíveis porque somos invisibilizadas. Somos todas pecadoras porque somos todas colocadas como criminosas, como pecadoras por aqueles que usam o crucifixo para controlar o nosso corpo, para controlar a nossa sexualidade, para controlar a nossa condição de ser mulher. Meu tempo está esgotado, mas eu vou tomar esses últimos momentos para dizer que a nossa luta é justa, a nossa causa é nobre e por conta disso precisamos seguir todas